Senhor diretor-geral, tem uma questão aqui de ordem, se a gente podia retomar o item 9? Sim. O que acontece aqui no item 9? A gente tem que propor um adendo aqui no dispositivo, que é o seguinte, a gente está seguindo o despacho 1311, de 12 de maio de 2017, que promoveu uma flexibilização no procedimento de rede e permitiu a conexão das usinas do Complexo Solar Fotovoltaico e Tuverava, daquelas 9. E agora a gente, pela mesma motivação, está adicionando mais 3. Só que esse despacho não foi emitido pela diretoria, ele foi emitido pela área técnica, pela SRT. Eu até estava com essa dúvida e conferi agora. E a área técnica não tem competência de afastar uma resolução emanada da diretoria, como aqui no caso o procedimento de rede. Mas, como nós estamos seguindo aqui a linha técnica do despacho, aí a minha proposição é que a gente adicione ao dispositivo a convalidação do despacho da SRT 1311, de 12 de maio de 2017, e fica a orientação também para as áreas técnicas que não tomem ato, afastando decisão, excepcionalizando decisão do colegiado da diretoria. De acordo, Dr. Thiago? De acordo. Bem, então, temos aqui uma complementação, ainda no curso da reunião, isso evidentemente é possível, com relação ao item 9. Então, aquela deliberação que já foi proclamada, fica acrescentado um item na decisão de convalidar o ato praticado pela SRT, que no caso foi o despacho, é esse que está aí mencionado, é o 1311, de 12 de maio de 2017. Então, fica convalidado esse despacho, dado a ausência de competência da área para fazer, afastar o dispositivo da norma. Então, fica acrescentado esse dispositivo aí na decisão. Não é isso? E fica, não precisa estar no dispositivo, mas fica aqui uma orientação às áreas, que evidentemente, para afastar a aplicação de uma resolução, isso só é possível pela diretoria. Portanto, fica a orientação de situação similar, seja a matéria submetida ao colegiado. Então, feita aí a complementação ao item 9, passo a chamar, então, o último item da pauta, o item 10. Aplausos. Aplausos.